Diretamente da Paraíba pra o Brasil Pra o Brasil não, pra o mundo Eita Pau Pereira Tem muita rima com o nome dessa guerreira Eita Pau Pereira É Julieta e o nome dessa guerreira E é grapete, é croquete, espagueto, fotonete, é chevette, canivete É marinete, mobilete, é gilete, confete, caminhonete, patinete Mas a rima doce é chiclete com Juliette Então eu quero a caixa de chiclete Pra adoçar a rima com a Juliette Eu quero, quero uma caixa de chiclete Pra adoçar a rima com a Juliette E tu te suja o hortelã O Brasil já é teu fã E tudo isso que eu hortelã O Brasil já é teu mano E nesse corpo eu vou julietando Mostrando a força dessa menina Que além de linda é nordestina Paraibana, lá da Serra de Campina E nesse corpo eu vou julietando Mostrando a força dessa menina Que além de linda é nordestina Paraibana, lá da Serra de Campina Eita, pau, pereira Tem muita rima com o nome dessa guerreira Eita, pau, pereira É julieta e o nome dessa guerreira Eita, pau, pereira Tem muita rima com o nome dessa guerreira Eita, pau, pereira É julieta e o nome dessa guerreira Amistia danada É pau! Obrigado.